Agora eu vou curtir a vida Depois de você, eu nunca mais fui o mesmo Deixei tudo de lado pra ser seu namorado Vivi trancado, fechado Desci até os meus amigos Fazia tudo pra ficar contigo Quem me viu, quem me vê Meu defeito era você Acordei e vi que ainda é tempo de mudar Nem no teu nome não quero ouvir falar Decidi ir a uma volta e parei pra pensar Me toquei, não tá com nada mais viver assim Vou gostar de quem gosta de mim É hoje que o sofrimento tem um fim Agora eu vou curtir a vida Deixa pra lá o sentimento Eu vou pra balada, curtir a madrugada Eu vou viver o meu momento Agora eu vou curtir a vida Deixa pra lá o sentimento Eu vou pra balada, curtir a madrugada Eu vou viver o meu momento É depois de você Eu juro nunca mais fui o mesmo Deixei tudo de lado pra ser seu namorado Vivi trancado, fechado Deixei até os meus amigos Fazia tudo pra ficar contigo Quem me viu, quem me vê Meu defeito era você Acordei e vi que ainda é tempo de mudar Nem no seu nome eu quero ouvir falar Decidi dar a volta e parei pra pensar Me toquei, não tá com nada mais viver assim Vou gostar de quem gosta de mim É hoje que o sofrimento tem um fim Agora eu vou curtir a vida Deixa pra lá o sentimento Eu vou pra balada, curtir a madrugada Eu vou viver o meu momento Agora eu vou curtir a vida Vou deixar pra lá o sentimento Eu vou pra balada, curtir a madrugada Eu vou viver o meu momento Agora eu vou curtir a vida Deixa pra lá o sentimento Eu vou pra balada, curtir a madrugada Eu vou viver o meu momento Agora eu vou curtir a vida Deixa pra lá o sentimento Eu vou pra balada, curtir a madrugada Eu vou viver o meu momento Quer saber? Tô cansado de ser enganado